Agora vamos falar de oportunidades? Atenção você que é hora de oportunidades. Pega o papel, caneta, celular, porque quarta-feira é dia de conferir por aqui vagas de emprego e de cursos de capacitação também. É o nosso quadro mural de oportunidades. O grupo Tectron está com mais de 50 vagas abertas em Goiânia e Aparecida. São 25 vagas para auxiliar de serviços gerais feminino e outras 20 para homens nessa mesma função. Tem ainda oito oportunidades para encarregado masculino. Os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp 62 996 16 8342. E tem oportunidade exclusiva para pessoas com deficiência para os cargos de auxiliar de almoxarifado, auxiliar administrativo, pedreiro, pintor e servente. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail que aparece aí na tela. Não esqueça de colocar o nome da vaga no assunto. Uma farmácia de Goiânia também está com vagas para PCDs. Os interessados podem se candidatar para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e porteiro. As inscrições vão até amanhã pelo e-mail rh.alexfarma.com.br ou pelo telefone. Anota aí o número 62 99353 0755. O SESI de Niquelândia está contratando bombeiro civil. O salário passa dos 3 mil reais, já com adicional de periculosidade. As inscrições vão até a próxima terça-feira pelo site que aparece aí na sua tela. E tem curso de graça para quem quer se capacitar. Tudo 100% online. Ótima oportunidade de se tornar um analista de redes em computadores, auxiliar de eletrônica ou técnico em qualidade. Todas as informações você encontra no site senaigoiais.com.br barra EAD Cursos. E calma que não acabou. Tem mais oportunidades para você. Olha só, o Cine Goiânia está oferecendo mais de 700 vagas e 20 cursos aí de qualificação profissional. E o melhor, é tudo de graça, gente. Interessou, tenho certeza, né? As inscrições abriram hoje e vão até o dia 30 de outubro ou enquanto ainda tiver vaga. Pode se inscrever qualquer pessoa acima de 18 anos. Para isso, basta ir até a sede do Cine Municipal, que fica na Rua 1, no setor central. Além do certificado de conclusão, vai ser disponibilizado aos alunos lanche e vale transporte. Não é demais se você se qualifica e ainda tem aí ajuda para essa qualificação. As aulas vão começar a partir do dia 30 de outubro e serão ministradas em todos os períodos na Faculdade Delta, no Jardim Planalto. Entre os cursos que estão sendo oferecidos, estão esses, ó, garçom, operador de caixa, maçoterapeuta, corte e costura, pedreiro de acabamento, cabeleireiro, barbeiro, frentista, maquiagem e cuidador de idosos. Tem muita opção para você. Então, corre lá até o Cine de Goiânia, que fica na Rua 1, leva seu documento e faça esse curso, viu? Tenho certeza que você vai se colocar no mercado de trabalho. É a oportunidade que você estava esperando. É a oportunidade que você estava esperando.